Pessoal, agora é o seguinte, agora a gente vai pegar aqui o perfume da Olimpia, Olimpéia, da Paco Rabanne, que é um dos perfumes mais vendidos do mundo feminino, tá? E vamos fazer uma comparação aqui com um perfume exclusivo meu, que é o Peach Pomeris. Tem uma resenha no canal pra vocês aqui, tá? Então é o seguinte, a gente vai procurar mulheres ou casais aqui pra gente fazer uma comparação e ver qual vai ganhar aqui, qual é o mais agradável, beleza? Então confere com a gente e vambora! Então, então vamos lá. Então vou mostrar a fitinha A pra você aqui, experimenta aqui a fitinha A. Vamos ver qual dos dois você vai gostar mais. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Bom? Gostou? A fitinha B, são dois perfumes diferentes. Um é quase R$600,00 e o outro é R$150,00 apenas. Ah, eu gostei mais desse. Você gostou mais do B? Acho que mais agradável pra você. Não mudou. Legal? Isso mesmo? Perfeito, obrigado pela opinião, tá? Então vamos lá, então vamos começar com a fitinha A. Ó, experimenta aí. Pode ser pra vocês três mesmo aí, pra experimentar. Sentir a fragrância. Cheirinho doce. Cheirinho doce, né? Agradável? Bom? Vou dar a fitinha B pra você, esse é um outro perfume. Mas assim, são testes a cegas, tá? Então, vocês vão escolher entre os dois qual que talvez seja o melhor pra vocês. Qual, na opinião de vocês, vocês acham melhor? A primeira ou a segunda opção? Qual vocês comprariam e usariam? A primeira opção? Gostei da segunda. Você gostou da segunda opção? É, porque é mais docinho. Você gostou mais da primeira? A primeira opção mais agradável? Tem um cheirinho de fruta? Você já usaria mais no seu dia a dia? Você já prefere a opção B, a segunda opção? Isso? Obrigado pela opinião de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vou começar com a opção A aqui. Sente aí a opção A. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, se você gosta. Gostou sim. Gostou? Meio torcinho, né? A opção B. Agora, sente a opção A e a opção B ao mesmo tempo. Qual você prefere? A opção A ou a opção B? Qual que seria a melhor pra você? A mais agradável. Sim, te agrada mais. Maravilha. Obrigado pela sua opinião, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a opção A aqui, tá? Você testa as cegas, literalmente. Agrada o perfume pra você? É gostoso? Você usaria? Sim? Essa é a opção A, talvez, ok. Essa é a opção B. O B te agrada mais? Qual motivo te agrada mais? Mais docinho. Mais docinho, você achou? Mais gostoso? Sim. Então, você usaria mais o B, a opção B. Perfeito. Obrigado pela sua opinião, tá? Vamos lá. Então, ó. É a opção A. Essa é a opção A. Ver se você agrada o perfume pra você. Se você usaria, quiser falar alguma coisa. Com certeza, usaria esse. Usaria esse? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Essa é a opção B. É um outro perfume. Fico na opção A. A opção A te agrada mais? Me agrada mais. Qual motivo te agrada mais? Ela é mais docinha. Mais docinho, mais agradável pra você? Mais agradável. Legal. Então, você usaria mais com assinatura no seu dia a dia? No meu dia a dia, vai mais. Maravilha. Obrigado pela sua opinião, viu, colega? De nada, meu. Tudo de bom, viu? Então, vamos lá. Então, vamos passar a opção A pra você, tá? Sente a opção A. Vê se te agrada, se você usaria no seu dia a dia. Usaria. Usaria no seu dia a dia. É agradável. É agradável. Legal. Essa é a opção B, tá? É um outro perfume. Eu gostei mais da... Eu gostou mais da primeira opção. Por qual motivo você gostou mais da primeira opção? Eu achei que ele é doce, mas é um pouco mais fortinho, outro mais suave. A segunda opção é mais suave. A primeira opção é mais suave. A primeira opção é mais forte e mais agradável. Então, você usaria mais do seu dia a dia. Tranquilo. Tá bom, então. Muito obrigado pela sua opinião, viu? Obrigado. A primeira opção é mais forte e mais forte e mais forte e mais forte.